Take 9, corredor. Tudo com a mais alta tecnologia para você e sua família. Tá, vamos repetir? Vamos. A outra, tá a outra lá, ó. Ela tá... ...de Rio das Ostras. Amigo da Ontologia, um forte abraço. Mais ou menos. Eu gostei mais do primeiro. Do primeiro, mas eu não lembro o que eu falei. Mas vamos lá. Hoje eu vou lá de novo. Vai lá da principal. Sempre é muito importante. Sim. Amigo da Ontologia, 1920x1080, 63 por segundo, take 1. Olá, eu sou a Lutera Cláudia e venho aqui te dar mais uma dica sobre saúde bucal. Isso mesmo, a saúde bucal, ela começa pela boca. E é através da boca, da sua mastigação, que nós vamos... ...é, agora, vamos lá, 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 vamos lá. Vai estar com as suas táxias controladas. Se as suas táxias não estiverem controladas... ...é, eu tô te falando. ...ó, vai que não...ó, eu tô te falando. A minha notologia tem-me sim com muita possibilidade. ...está com os limites controlados. Isso mesmo, eu tô tranquila. Não, quer ajudar os direitos, quer ajudar os direitos. ...veja o que é que nós herdamos... ...não, vai ter que ter seis, quinto bicho. Vai ser de primeira de novo. Vai ser de primeira de novo. ...é, olha, tá bom. ...é, tá bom. ...é, cara, tá tudo meio que nem comigo. ...é, cara, tá tudo meio que veio. ...é, eu tô fazendo aqui. Porra, dá um tempo para vocês ali, por uma ontologia que eu não me escrevi. ...o é, tá bom. Fante eu pôlto. Ficou bom. ...comer, se relacionar, porque perderam 10 anos, e nós, se você quer sorrir, se você quer melhorar a sua autoestima, vem aqui na biotontologia, nós podemos contar, eu quero contar a sua história esse ano, eu quero realmente poder comer um churrasco, a autoestima, o sorriso, melhor a vida, melhor o amor, melhor a saúde, então, vem para mim, um forte abraço. Corta!